Bem-vindos à leitura do capítulo 144 de Chainsaw Man aqui no canal Classe S. Capítulo que se chama Armas, Pregos e Katanas. Na imagenzinha prévia aqui tem o irmão da Koben segurando um fuzil. Então imagino que essas coisas aqui sejam coisas que eles vão usar como armas, né? Ó, não seria interessante se a Koben estivesse entre as pessoas que vão invadir agora a igreja de Chainsaw Man? Porque tanto ela apareceria de novo, né, que a gente quer ver ela de novo, quanto ela, né, acabaria enfrentando o próprio irmão. E o Deng, o que será que ele vai fazer nesse capítulo? Enfim, antes de começar a leitura deixei o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e aí sim a gente pode ir pra leitura. Caralho, é um bando de adolescentes com as AK-47, arma potente mesmo, bicho, olha isso aqui. Como é que eles conseguiram isso? Não sabia que tinha tantas armas aqui. Onde foi que eles conseguiram esse arsenal, gente? Misericórdia. Putz, que piricelha, isso é um massacre. Olha, um bando de adolescente. Essas são armas de luz que o Chainsaw Man nos deu. Com essa luz ele deseja que limpemos as trevas dessa nação. Já vem doido ali. Esse cara mais velho, ele parece que faz tipo o papel de um sacerdote aí dessa igreja do Chainsaw Man, né? É, o mais velho fazendo a cabeça dos mais novos, né? Chainsaw Man demais, Chainsaw Man demais, os idiotas aí repetindo o que é ensinado. Ah, meu Deus do céu. Por isso que eu não gosto de adolescente. O membro da divisão especial 7 vai entrar pela frente e um vai por trás. Eita, eu vou começar aqui. Tananana. Pei! Entrou alguma coisa aqui, deve ser a Quanchi. Ou não. Preparem-se. Que é isso. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Pera aí, essa sombra aqui... Não, não dou a Quanchi nessa sombra aqui não, que já vai seguir. Tá tudo bem que é a Punto, né? Que é a Zaqua 47. Ah, não sei quem é não. Ora, ora, ora. Não é que quase todos aqui são crianças mesmo? Parece ser uma Infernal, né? Tem um corpo humano. Crianças não deveriam usar armas. Abre fogo! Essa é a demônio do quê? A Infernal do quê? Talvez nem seja uma Infernal, né? Tem demônios que tem forma humana, como a Máquima e a Nayuta. Máquima e a Nayuta é uma bosta, né? Mas a demônio do controle. Aqui tá dizendo de tudo. A bicha é foda mesmo. A bicha é karateka aqui. Deu um chutão de karate no adolescente. Pega esses adolescentes. Pei! Olha, ela usa martelos. Ah! Tem prego no título do capítulo, né? Acho que ela é a demônio do... Martelo? Ou do prego? Ela tá segurando martelos, mas ela tem pregos aqui na cabeça. Ó, é a demônio dos pregos. As mãos de crianças inocentes. É, tá dando um jeito de lutar contra eles sem machucar eles, né? Já que são só crianças. Devem ser usadas para estudar. Nenhum demônio falando isso. Um demônio com noção de cidadania. Amor. Devem ser usadas para estudar. Beleza. Por enquanto não rolou massacre, não. E não para segurar armas. É, bichinha é fodinha mesmo. Legal. Tá bom. Uá! Certo. Promete pra mim? A partir de amanhã você vai usar suas mãos para segurar lapiseiras, não armas. Tá bom? Tá. Tá bom. Ah. Esquece o que eu falei. Seja mais formal. Da porra. Puxa, não tem misericórdia não, viu? Mas por que ela matou esse e não matou os outros? É, não dá pra esperar muito de demônios não, né? Acho que ela só matou eles porque, sei lá, foi dito pra ela não matar todo mundo, mas é um demônio, não vai conseguir se segurar e acabou dando uma desculpinha aí pra matar um, né? Beleza. Eu não vou tentar entender muito a cabeça de um demônio, não. Seja mais formal. Ah! Tá todo mundo com medo agora. Cãozinho da segurança pública. Você vendeu sua alma para um demônio para caçar outros demônios. Já eu sou diferente. Eu me tornarei um demônio. Ah, meu pai. Mal por mal, demônio por demônio. Que diabo de demônio é esse aí, meu Deus? Eu sou... Que merda é essa? Tem umas... Um corpo feminino... Meu Deus do céu. De certa forma, acho que é o demônio mais bizarro que esse autor já fez. Eu sou a encarnação da justiça! Um salto alto ali, arrasando no look. Fala sério, mano, são tão arrogantes. Receba a justiça da igreja do Chin Solman. Justiça! Quem é aqui? Cortou uma perna. Quem foi? Oh, rapaz! Ah, também tem katana no título, né? Eu devia ter previsto isso, o homem katana. Agora ele tá trabalhando pra segurança pública. Não há justiça para o Chin Solman. É, parece que ele tá com raiva do Chin Solman mesmo, viu? Eles tão atrás do falso, Chin Solman, que eles não sabem que é falso, né? Eles acham que é o único que... Não, peraí. Não, a segurança pública sabe que o Dende é o Chin Solman, né? O Yoshida sabe e tudo mais. Então eles sabem que existe um falso. Ou não. Ah, peraí, eu tô confuso. O que exatamente a segurança pública sabe? Ah, ah. Ah, eles devem saber que existe um outro Chin Solman, né? Devem saber. Beleza, né? Começou aqui a invasão à igreja do Chin Solman. O homem katana apareceu de novo, querendo vingança pelo que aconteceu com o saco dele, né? Não sei se vocês lembram. Eu não tenho nem muito o que comentar aqui nesse final, não é? Começou a invasão, eles vão tentar encontrar o Chin Solman daí, né? E o Dende ali no parque de diversões com aquele cara lá que também deve ser uma arma, né? Deve mostrar em algum momento. Talvez nem seja no próximo capítulo, mas deve mostrar em algum momento. Deixem nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.